O que é um conceito matemático e como ele é formado? Na matemática, um conceito é uma ideia fundamental que descreve um objeto ou fenômeno matemático. Esses conceitos são construídos a partir de definições precisas e rigorosas, que estabelecem as propriedades e relações matemáticas que o objeto ou fenômeno deve ter para ser classificado como tal. A construção de conceitos matemáticos é baseada em um processo lógico e dedutivo, que envolve a análise cuidadosa dos objetos ou fenômenos que se deseja estudar. Esse processo muitas vezes envolve a decomposição desses objetos ou fenômenos em partes menores, que podem ser analisadas separadamente. A partir daí, as propriedades dessas partes podem ser estudadas, e a combinação das propriedades pode levar à formação de novos conceitos. Um exemplo clássico de construção de conceitos na matemática é a teoria dos conjuntos, onde os conjuntos são definidos como coleções de objetos que possuem uma determinada propriedade em comum. A partir da definição de conjuntos, foram desenvolvidos conceitos como a união e a interseção de conjuntos, as relações de inclusão e igualdade de conjuntos, e muitos outros. A formação de conceitos matemáticos também é influenciada por fatores históricos e culturais. Os conceitos matemáticos muitas vezes se desenvolvem em resposta a problemas práticos ou teóricos específicos, e refletem as necessidades e interesses dos matemáticos da época. Além disso, a maneira como os conceitos são ensinados e aprendidos pode afetar sua compreensão e uso posterior. Os conceitos matemáticos desempenham um papel fundamental na matemática e em muitas outras disciplinas. Eles permitem que os matemáticos organizem e estruturem o conhecimento matemático, e forneçam uma linguagem comum para comunicação e colaboração entre matemáticos. Além disso, os conceitos matemáticos são frequentemente aplicados em outras áreas, como física, engenharia, ciência da computação e economia, para resolver problemas práticos e teóricos complexos.